Em Junho de 2003 Tive dia e noite a rezar A Fátima na cova da Iria Às senhor e aos pastorinhos A quem vou agradecer Foram eles que me salvaram Quando estive a morder Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Passei dois meses no hospital Com minha vida bem mal Estantes de melhorar E a sua santidade Ao João Paulo II E a Lúcia para me sarar Às senhor e aos pastorinhos A quem vou agradecer Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Com um coração profundo Com um coração profundo Nossa senhora e Deus Quando estive a morrer Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Às senhor e aos pastorinhos Às senhor e aos pastorinhos A quem vou agradecer Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Às senhor e aos pastorinhos Foram eles que me salvaram Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Foram eles que me salvaram Quando estive a morrer Música